Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e agora, como recordar e viver, vamos relembrar jogos que marcaram os confrontos entre Cruzeiro e Corinthians. História dos Jogos O oferecimento Mundial e uma seleção de craques em televendas e vendas online. Vamos a 1996, Cruzeiro 4x0 no Corinthians. Copa do Brasil. Ó, Raimundo. Copa do Brasil. Gol do Raimundo. Gol do Raimundo. Antigo Independência. Independência. Nesse jogo aí que o Cruzeiro foi forte para o título de 96. O primeiro jogo a gente fez o segundo. Pôs o Cruzeiro como favorito. Palinha aí fazendo gol agora. Jogou muita bola no Cruzeiro Palinha. Palinha. Seja 98 ou 99. Agora em 2000. Copa João Velandes. Fábio Baiano. Fernando Baiano. Fernando Baiano. Goleirão soltou. É o Dida? Não, é. Isso aí deve ser o André, mão de Tina Nossauro. Ó o Viveiros empatando. Torcedor do Cruzeiro. Não gosta dele não. André Dori. Era o Jefferson o goleiro do Cruzeiro. É. O Giovanni fez o gol e o Sérgio Manuel também. Que pancada, hein? O golaço. Sérgio Manuel. Sérgio Manuel que agora está morando lá nos Estados Unidos. O Jefferson também. Torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro respeita muito pela história. Mas no Cruzeiro ele não conseguiu emplacar, não. Principalmente pelo título que o Cruzeiro perdeu da Copa dos Campeões. Eu estava, eu estava. Perdeu para o Pai Sérgio. 2002. Você estava? Estava nesse jogo. Ele tomou um jogo. Aí pensou que a gente estava comemorando. E nada disso. Era o título do rachão. É, isso aí. Campeão do rachão. Mas a imprensa viu vocês comemorando e achou que estava comemorando o título lá. O título do rachão. Tem o rachão. Peladinha. Aí o final do rachão que o time que levantava a taça. Levantamos o cone como se fosse campeão. Aí eles acharam que você estava comemorando o título. Aí o negócio ficou feio e aí o Cruzeiro perdeu. Perdemos. Perdemos a Copa dos Campeões para o Pai Sandu em 2002. Aí depois de 2003 o Cruzeiro foi campeão brasileiro em cima de quem? Pai Sandu. Bola dá, bola tira. Futebol, né? É futebol. Bom, antes da gente conferir os palpites dessa turma aqui para o jogo de hoje, eu tenho um recado para você que procura um hotel em Belo Horizonte com conforto, bom atendimento, comodidade e com preço para lá de especial. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126,00, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br Selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo, conforto e praticidade para você. Última passadinha aqui pelo pessoal do WhatsApp, mandando um abraço aqui para o Eduardo Perdigão, que está participando, atleticano do São Gabriel. O Marinho também, lá do Papagaio, está participando aqui também. Um abraço para Denise, de Nova Esperança, também conferindo aqui com a gente. Ah, mandou áudio, eu não vou conseguir escutar o áudio aqui agora, quem mandou? Tem três aqui que mandaram áudio, mas aí não dá para a gente ouvir áudio no ar. Olha o Marinho aí, né? É, o Marinho. Abraço, Marinho. Abração. Aí, grande Marinho. Bom, agora vamos dar uma conferida nos palpites dessa turma aqui, para o jogo de hoje. Oferecimento Mundial e uma seleção de craques em televendas e vendas online. Agora vamos conferir, então, os palpites da nossa turma para esse grande jogo de hoje, essa decisão da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, começando por ele, nosso galã aqui do bate-papo esportivo, patrocinado pelo Óculos Scala, esse tipão, hein, Leandro? Ah, não é o Felipe, não? Não. Ah, entendi. Eu pensei que era o Felipe também. Os dois estão com dúvidas de quem que é. Mas, vou lá, Leandro. Hoje o jogo, Bruno? Acabou isso. Hoje, Cruzeiro, oportunidade de aparecer, gol. 3 a 1 Cruzeiro hoje. Leandro, eu demoro para conseguir elogiar, na hora que eu te elogie, falo, o cara é bonito. Você achou que eu estava vendo o Felipe? Melhorou muito o Felipe, Bruno. Dá moral para o cara, pô. Tá certo. 3 a 1. 3 a 1 Cruzeiro hoje. Tá. Felipe aí, o nosso novo patrocinado da Ótica Scala. É o delegado de Cidade Interiores. É, o delegado aí do nosso... Como é que chama lá aquele artista da Globo, que era o senhorzinho Malta aí? O Lima Duarte. Ô, Lima Duarte. Sassá Mutema. Sassá Mutema. Brincadeira. Vai lá. Diga para a gente aí. Breno, Cruzeiro, como já foi dito até pelos próprios jogadores, tem um favoritismo, tem um time melhor do que o Corinthians. Se o Cruzeiro conseguir se igualar com a vontade que o Corinthians vai entrar em campo, eu vejo que pode dar tudo certo. Então, 2 a 0 Cruzeiro. Guilherme. Jogo difícil. O Corinthians tem um sistema defensivo muito compacto. Acredito na vitória do Cruzeiro hoje. 1 a 0 para o Cruzeiro. Pois é. O Saulinho, lá de Santa Luzia, que está ligado aqui no programa, está dizendo que vai ser 3 a 1 para o Cruzeiro. O Matheus de Betim, lá do bairro Cruzeiro. Está dizendo que o Cruzeiro vai vencer por 2 a 0. Então, a turma está animada e está empolgada. Está com um pensamento positivo. Afinal, o Cruzeiro realmente precisa vencer hoje, para a coisa não ficar complicada no jogo de volta. Agora é a hora da gente conferir quem para a nossa turma aqui vai ser o cara do jogo de hoje. O cara. Ferecimento Mundial e uma seleção de craques em televendas e vendas online. Olá, Leandrão. Quem vai ser o cara da partida de hoje? Aquele cara que vai decidir, vai ser o diferencial do jogo de hoje. Eu vou apostar no Tiago Neves. Está precisando. Está devendo, hein? Está devendo, mas ele é bom. Ele é fera. Então, Tiago Neves, estou com você. Na hora da decisão é com ele. Joga a bola nele. Está aí. Leandro já colocou no Tiago Neves. E aí, Filipão? Vou apostar num jogador diferente, que precisa fazer um bom jogo para esquecer Libertadores da América, duas expulsões. Então, vou apostar no Dedé. Oh, está aí. Boa lembrança. Um jogo para poder dar uma reafirmação no Dedé aí, hein? Deixar para trás tudo o que foi feito. Claro que com todo o erro de arbitragem que ocorreu em Buenos Aires, mesmo é que ele entre com a cabeça mais leve e consiga ajudar o Cruzeiro a sair com essa vitória. E aí, Guilherme? Lei do ex. Hoje vai ter um golzinho de falta do Edilson. Do Edilson? É, o Edilson. Oh, rapaz. Difícil. O jogo assim é bola parada. Então, vamos ver se o Edilson aí dá uma desencantada e... Faz um gol. É a lei do ex no futebol, ela é implacável. Verdade. Dá para dizer que a bola parada pode ser um diferencial, já que o Guilherme lembrou disso aí hoje? Sem dúvida. Estou de acordo com ele. Contra uma equipe bem fechada, o que aparecer você tem que aproveitar. A bola parada faz a diferença hoje, né? Você trabalhar ela bem, bem concentrado, eu acho que faz a diferença. E bola aérea também, apesar da altura lá do Cássio. O negócio é jogar a bola no Dedé. E joga nele, que joga no Dedé, que é gol. É, vai embora. Se eu acerto... Arrumamos o cantor agora. Arrumamos o cantor. Se eu acerto amanhã, eu amanheço lá na loteria para fazer o meu jogo e aí... É, e se erra também, eu vou falar aqui com você. Tá aí, Guilherme. Valeu. Grande Leandrão. Boa. Abraço. Filipeão, um abraço. Melhoras para a Ana, né? Melhoras, melhoras. Vamos ver se a Ana volta amanhã, se ela já esteja bem para voltar amanhã. Quem perdeu um trecho do programa, reprise hoje, 11 horas da noite, enquanto marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri